Olá, bom dia! Isto estará para passar de malta até ao fim, dá? Vamos ver, obrigado! Bom dia, malta! Estamos em pleno inverno, não chove, mas os campos já estão brancos, com o frio que está. Mas, eu não desanimo, e onde é que eu vou hoje? Hoje vou cumprir uma promessa, que já tinha feito há algum tempo, só que não tem dado, porque tem dado um tempo miserável, e vou à ponte da Varela. E o que é que há na ponte da Varela? Isso depois eu mostro-vos. A ponte da Varela, eu não sei se isto fica, se faz parte da Mortosa, se faz parte do Ilham, faz parte de alguma coisa. Vou tentar lá chegar, neste frio jeitoso, e fiquem por aí, agora vou fazer um bocadinho de autoestrada, e já sabem, volta para a estrada. Vou passar agora em cima da Ponta Rábida, vejam só as vistas. Espero que tenham gostado desta bela paisagem. Estão-me a querer parecer, o passeio que tinha preparado para hoje, vai sair furado. Ali na Dona do Porto, até estava sol, portanto agora aqui, já está a estrada toda molhada, e umas ruas carregadas. Realmente só com muita sorte, tem que ser chegar ao destino, e isto, e o céu estar lento. Está mesmo, carregado, 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 está no céu. Agora vou sair aqui, em direção ao Varela Norte Arada, ou seja, já chega da autostrada, o tempo continua, uma bela, uma bosta, e eu ia pensar que ia ter um dia espetacular de sol, é que eu vos digo, vou cumprir a promessa que tinha feito, e chegando lá, se o tempo continuar assim, vou dar por abordado o passeio do hoje, opá, porque não faz sentido, eu estar-vos a mostrar paisagens e passeios, opá, porque o tempo, assim, estou até perto logo a vontade de sair de casa. Agora, ao Varela Furadouro, e siga! Estamos a começar a ver aqui a zona da Rios, deve haver aqui um encontro qualquer de clássicos, é só carregalhos velhos, deve haver... Vamos lá! Vamos lá! vamos aqui! Mas não sei quanto é que se pode andar aqui nesta estrada, mas no tempas de 110 é uma volum裂idade. Vamos andar um bocadinho para ver a vista, uma bocadinha, um hotel do céu horrível, apesar do tempo estar assim um bocado mau, está com uma luz engraçada, o pior é esse jogo porque não trouxe parte de chuva, já estou a chegar a tal ponte e isto afinal é mortosa E é um sítio bonito, vamos ver se eu consigo chegar ao sítio, o sítio é ali e o desvio é aqui, vamos ver se manda aqui uma cabeçada no gajo da bicicleta, vai ser limpinho quase Estancavam por ser sítios familiares porque farto-me de ver imagens disto e hoje finalmente venho cá com uma paisagem soberba e venho cumprir a promessa do outsider, que é um cabalheiro que eu não o conheço pessoalmente, mas curro-me antes de ver o motovol dele, já tinha dito que ia passar cá, até tinha combinado com ele um cafezinho aqui, mas sei que a namorada dele chegou na Suíça e acho que ele prefere estar com a namorada do que estar com o gajo feio, feio como eu, por isso vou dar seguimento ao prometido Por isso vou deixar ficar um sticker do meu clube, já cá está que é o grande, que é o preto bem o meu, vou deixar ficar aqui em função de destaque, aqui em cima, entretanto, vou desencaixar esta trilha, ele tem aqui um esconderijo que num vale roubar, bicar roubar, podem bicar por os vossos autocolantes e aquelas coisas que a gente faz, mas nada de roubar, só decida, não sei como é que te consegues baixar para ver ficar isto, que é uma caixinha onde ele deixa ficar um autocolante, que eu vou levar um dos dele, e vou colocar aqui um, deixa ver se eu consigo fazer isto mais cineasta, vou colocar um grande do nosso clube, cá dentro, foda-se o tecido, isto devia ser maior, vou deixar ficar uma mensagem num tubo, atenção que isto não é para fumar, nem para cheirar a coca, e vou deixar ficar um dos meus, a ver se esta a trilha fecha, isto é à medida meu, é à medida, e volta para o sítio, meu amigo, a promessa está paga, demorou, é verdade, mas sabes que o tempo, tu sabes, aqui no norte, não é fácil, e eu agora vou mostrar a malta, estamos na Varela, Varela que isto tem um percurso, a ciclovia, já vou meter a moto aí na ciclovia, mais daqui um bocadinho, portanto, vou só dar aqui uma geral para o pessoal ter a noção, que vale a pena ver conhecer este sítio, que é um sítio espetacular, como eu vos dizia, isto quer dizer que temos ciclovia para meter a moto, então, vou meter aqui os pés na areia, como faz o outsider, a ver se não me enterro até aos joelhos, não, é que sítio espetacular pá, já tinha passado acho que do outro lado de Pipa São Jacinto, mas este lado não, eu este, nem vou abortar o passeio, vou rolar, vou meter por aí, percurso misto, bicicletas, carros e pessoas, está bom, 30 km por hora, a minha moto também não dá mais, vai ter que ser mesmo isso. Epá, que sítio espetacular. Bem, está feito, opá, esta zona realmente é espetacular, isto vai chover, olha, mas que se lixo, vou continuar, porque esta zona é espetacular, eu não conheço isto. E é mesmo bonito isto. Oh Joel, andas a esconder isto pá, andas a esconder isto da malta. Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we want retribution. Oh, yeah, we want retribution. Olha que espetacular. Só falta o sol, de resto, tentar o mimo. Vamos lá. Queria meter a volta na areia, não vejo aqui sítio para descer. Vamos lá, não vejo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma zona de pesca, isto já tem muito cascalho solto. Isto já é tipo of boa. Os pescadores a saírem aqui para a Faina. Deixa eu ver se eu os consigo apanhar. O nome do barco, Jaguar Portugal. Este é um sítio bonito. Correiro? Isto realmente é difícil saber o que filmar. Isto é tudo bonito para caralho. Isto é�ício bonito. Alto, que temos terra! Será que é aqui? Ah, não. É só um bocadinho... Mas não interessa! É só um bocadinho mas não interessa! O olhar de felicidade! Agora vamos ver! Hoje não tenho o apoio da GS! Vamos ver como é que eu me safo aqui! E parar para tirar uma fotografia? Posso dizer que neste momento são um gajo bastante feliz! Continuamos a ter a ria! Aqui do lado direito! Aqui os campos de cultivo! Do lado esquerdo! E este caminho espetacular aqui pelo meio! E este caminho! O que é que está a passar ali? O que é que está a passar aqui? É uma coleta! Agora vamos lá! A ver se isto... A ver se não apanha ninguém a correr por aqui fora! Isto cada vez está a ficar mais complicado! A apertar! A apertar! Mas este não termino umas escadas! Uuuh! Lama! Lama! Olá! Bom dia! Isto terá para passar de volta! Até ao fim! Dá? Vamos ver! Obrigado! Nada como perguntar para ter a certeza! Olha que sinto espetacular! Olha que sinto espetacular! Isto é cara de um gajo feliz! Que sinto espetacular! Oh Joel! Já meteste aqui a mota! Agora vou chegar ali! A mota não vai passar! Olha que sinto espetacular! Curti milhões isto! Que espeto! Até fazia já! Linha nascente! Ciclória! Amarelinhos! Epa! Deixa eu ver o que é que ele diz agora! Continuar de bicicleta! A ver para onde é que és que me está a mandar ir! Olha! Estou a curtir milhões isto! Deixa eu ver se é para aqui! É! Categoria!